Tá gravando? 3, 2, 1, gravando, plaquete. 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 E aí galera, olá pessoal, olá pessoal, minha loja de despedida vai ficar meio complicado. Cheguei na escola, na metade do primeiro colegial, mas ainda assim esse tempo de convivência acaba fazendo uma ligação muito grande de um professor com um aluno. E vocês me receberam muito bem, fizemos uma amizade legal, então é uma inovação de vocês, é uma característica de vocês. Eu tenho uma mensagem muito importante para vocês, é a seguinte, a partir desse instante, todo e qualquer material que se der em aula, guardado, conversa paralela e encerrada. Mentira, até que enfim vocês chegarem ao terceiro. E já vão partir logicamente para uma instituição aí de qualidade. Primeiro eu queria agradecer, para você começar a surpresa que vocês me fizeram, ela foi inibarata, né? Eu queria que vocês todos trilhassem um caminho levando amor no coração e conhecimento. Gente, vou falar do fundo do meu coração. Eu senti muita saudade de vocês. Espero que vocês sejam muito felizes e sejam principalmente felizes. Espero que vocês sejam felizes, continuem felizes para sempre. Mas o que me deixa tranquilo e calmo é saber que no ano que vem a gente vai se encontrar novamente na Unidade São José. Com certeza conheci pessoas muito especiais. Eu vi alguns rostos aí quando vocês ainda eram crianças, né? Um prazer inenarrável ser professor de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de poder dar aula para vocês. E queria deixar um registro, um depoimento que eu guardo na memória. Quando vocês estavam no primeiro colegial, um momento crucial da minha vida. Meu pai faleceu e vocês tiveram a sensibilidade, alguns de vocês, e o carinho de me deixar um recadinho. E isso me confortou bastante. Uma frase que eu vi uma vez no outdoor, em São Paulo. Que é a seguinte frase, viver é escrever sem borracha. Adoro vocês, foi muito bom ter ficado com vocês. Toda a boa sorte do mundo. Já sei, você sabe o que que... Que vocês têm muito sucesso aí, por esse mundão agora. A mostarda falou para o ketchup, não sabe, né? É nóis nas fritas, mano! Eu tive a oportunidade de dar aula para vocês durante os três anos. E é difícil ver vocês partir depois de três anos. Bom FOP! Um ótimo FOP! Façam a diferença, pessoal. E que retornem aqui à casa, ao objetivo, que foi a casa de vocês durante muito tempo. E também queria dizer que, apesar das tagareliças de rumos, né? Das zoeiras de outros, das piadas, das graças fulânicas, não vou dizer de quem, né? E não esqueçam da gente. E que lembrem da gente. E que vocês não se esqueçam da gente. E que não esqueçam da gente aqui na escola, né? Porque todo aluno do terceiro ano que sai da escola, ele sempre fala que vai voltar para visitar e acaba nunca voltando. E que aqui também fica um amigo. Ah, o professor já foi. Até ano que vem, pessoal. A gente se vê no curso. Inclusive, é apenas isso que eu me vejo. Vivo. Vivo intensamente. Valeu. Ou então, me vejam na telinha. Estarei com certeza no BBB. Um beijo para vocês. Um beijão grande no coração de cada um. Valeu demais. Um beijo no coração do João. Um beijo para vocês. Tchau. Um beijão para todos. Não nos abandone. Muitas felicidades para vocês. E um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Um grande abraço a vocês. Um monte de sucesso na vida. E a gente vai se encontrar muito por aí ainda, se Deus quiser. E espero encontrar com vocês aí os caminhos da vida. Um abraço. E que a gente se encontre por aí para continuar sorrindo como deve ser a vida. Um abraço. Aonde estiver, espero que esteja feliz. Encontre o seu caminho, vazio que foi bom. Jogue fora o que estou. Jogue fora o seu caminho, vazio que foi bom. Jogue fora o seu caminho, vazio que foi bom. Jogue fora o seu caminho, vazio que foi bom. Jogue fora o seu caminho, vazio que foi bom. Jogue fora o seu caminho, vazio que foi bom. Obrigado.